Galera, se liga, missões de ilha em ilha, você vai ganhar aqui ó, itens de graça, tá? Picareta, envelopamento, mochila, só completando missões, tá? Vou completar aqui pra vocês verem como é que é, falta uma semana, daqui a uma semana já era, não tem mais como pegar Então vou fazer logo, já deixa o like no vídeo, fala o que vocês acharam dessas skins de graça De graça é bom, pô, vamos lá, de graça até na testa, né? Então, vambora fazer aqui as missões, você tem que entrar nas ilhas criativas aqui pra completar essas missões Bom, se agora eu tiver errado, color dash, caraca, eu já joguei esse jogo Pera aí, tem que cancelar isso aqui Faz o... Faz por último o mapa que tem que coletar Beleza O que eu tenho que fazer aqui? Desbloqueio e conquista, como é que eu desbloqueio e conquista? Ih, carai Será que essa de moeda aqui já conta? Essa de moeda já conta, gente? Interessante, hein? Acho que já conta... Não, conta Quando os outros seguirem pra parar Acho que já tá falando sozinho Eu não tô pra brincadeira Ele não tá pra brincadeira Esquece, vou até mutar ele Ele não tá pra brincadeira, hein? Ele não tá pra brincadeira, hein? Ele não tá pra parar Ele não tá pra parar, hein? Toma aí, mano Realmente pensou namo Ele não ficourada Ele bromei com o valeu Não estopa, pô O cara tá jogando pra brincadeira Ou irritância É só isso? Vamos sobreviver quatro fases aqui, beleza Vermelho Vermelho Não, o molequinho tava brabo, mano O molequinho tava brabo, mané O molequinho tava brabo, chat. O pior é quando o pessoal fica xingando, tá ligado? Aí é chatão. Vou até silenciar todo mundo aqui logo pra não correr risco, tá ligado? Eu gosto de jogar aberto sem ter esses problemas. Laranjinha, fácil. Silenciar, silenciar. Pronto, tá tranquilo. Bom, na teoria eu já fiz, tá? Vou jogar até o final essa aqui das cores, que eu acho até legal de jogar isso aqui. Começa a ficar mais rápido, vai começar a cair todo mundo, ó. Ó, o pessoal começa a mamar. Todo mundo começa a mamar. Olá. Teve alguém que eu fosse botar pra mim. Pronto. Beleza pra mim. Silenciar esse aqui, vamos silenciar esse cara aqui também. Dá pra garantir. Vamos ver. Black. Tô no black. Tá. Verde. Tô no verde. Caraca, o gás. Já tem alguém falando. Corro. Ajuda. Orange. Caraca, isso aqui não é orange. Não, não. Não. Odeio esse modo. Bom, tudo bem. Aparentemente eu devo ter completado essa missão, né? Acredito que essa missão... Ué. Ué. Mas, ué. Vanzo, obrigado pelos nove meses. Oh. E aí, mãe. Nove meses e de volta à mamada. Tem que jogar quatro vezes? Obrigado, Vanzo. Obrigado pelos nove meses restando, meu amigo. Tem que jogar quatro vezes? Tem que jogar os minigames ali? Não, entendi. Não é tão simples, hein? Morro de propósito e jogo os minigames. Tá. Então, aparentemente, se morrer rápido e jogar os minigames é melhor? Beleza. Então, calma. Link, que toquei. Agora eu vou morrer de propósito. Vou jogar os minigames, vamos lá. Os minigames é aqui, né? Vamos ver. Mas isso aqui vai dar um copyright monstro, tipo. Acho que tem que pegar essas coisinhas aqui, né? Desce por um minuto. Porra. Tem que dançar por um minuto, pô. Vou deixar o passinho dinâmico aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ainda tá um barra quatro aqui. Vamos ver. Tá dito ali, dance por um minuto. Será que é isso? Alguém tá contando aí? Tô contando agora. Vamos ver. Deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo. Boa. Ok. Mini Coloss. O que eu tenho que fazer? Sobreviva é uma corte, tá? Mais aí. Ah sim. Uh! Esse aqui é fácil, hein? Gostei, gostei, gostei. Esse aqui é fácil. Tá? Qual o outro que eu faço, gente? Oxfite. É isso. GG. GG. O do Color Dash já foi. Beleza. Pra matar os bots? Vambora. Esse aqui é o Guerra de Dirigíveis. Tem que pegar oito... Comprar oito coisas... É... Na máquina... Na geladeira, né? Pra ter dinheiro. O pessoal do chat aqui falou que eu tenho que matar... Pelo menos umas vinte cabeças aí pra ter dinheiro suficiente. Então... Vou entrar, vou tentar matar. E depois eu faço as compras, né? Depois eu faço as compras. Vai do meio do mapa com as armas que tu tem. E tenta atirar nos bots inimigos. Cada vez que você mata, eles caem moedas. Aí você morre pra retomar o início e comprar as coisas. Beleza. Falaram pra ir pro meio do mapa e matar os bots. Vamos ver se é certo. Esperando carregar. Pá, coisa e tal. Pipei. Pana, pararam, panchipampana. Cadê? Ué. E aí, Brasil? Caraca, o bagulho tá todo lagado, mano. Pô, como é que eu vou? Caraca, essa arma tá boa, mano. Não, não tá não. Pô, eu vou ver se é isso aí. Faz um tempo que eu não uso avião. Tem que... Tem que lembrar como é que faz, velho. Tem que acostumar de novo. Faz um tempo que eu não uso avião, mano. Como é que eu vejo minhas moedas? Como é que eu vejo minhas moedas? O negócio é matar os bots mesmo. Cara, lagadão. Tem que matar os caras. Não é isso? Não é pra botar pra mamar? Quantas moedas eu preciso já, vocês sabem? Tô com 80 já, é o suficiente já? Algumas. Já tá bom? Eu vou morrer pra ver. Calma. Tem que comprar oito, né? É... Qual que é a parada mais barata aqui? Comprar isso aqui, vai. Deixa eu ver se contou. Contou, hein? Já dá, já. Eu preciso de 80 moedas, gente. 80 moedas. Compro o suquinho aqui, ó. Ih, não deu pra comprar mais. Vou comprar esse daqui. Aí, ó. GG, tá? 80 moedas. Suave na nave. Vamos ver se vai dar certo aqui quando eu voltar pro lobby aqui. Acho que na verdade tem que fazer três, né? Não... Esse que eu tô tomando é o ROX, tá? O energético dos campeões. Tá? Aqui, ó. ROX. Bota a exclamação ROX. Se você for no site da ROX e você comprar qualquer coisa lá e botar o cupom MAMUTE, você ganha 15% de desconto. Tá? É isso. Muito mais barato que comprar Red Bull e Monstro, essas paradas. É muito mais gostoso. Fica a dica do ROX. Cupom MAMUTE. Sabor de uva. Ou sabor GAMIBER. São os meus favoritos aí. Valeu? Ah, esse aqui parece ser mais fácil. Esse aqui parece ser nível batata. Do jeito que a gente gosta. Eu gosto de coisa fácil, mano. Eu gosto de moleza. Cara, o cara aqui tá como? Sofrendo, mané. É disso que eu tô falando. Pô. É sobre isso. Coisa fácil. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. É isso que eu tô falando. 2x0. Tá? Pera. Agora eu não lembro qual que eu fui. Acho que esse aqui eu não fui ainda. Caralho. 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 Eu nem lembro mais dessas traps. Vocês lembram disso? Eu nem lembrava mais dessas traps, mano. Olha lá. Olha lá. Bom, foda-se. Ah! Não gostei. Beleza, eu não lembro mais Eu já fui nesses dois? Não Splash, esse aqui eu não fui ainda Já fui Melly Peek Esse aqui eu não fui ainda, vamos Esse aqui é bom Esse aqui, é isso que eu gosto Esse é muito ruim, chat Cadê o der posse? Oxê Perfeito Uma máquina Que? O negócio me empurrou pra baixo Aí sim Aí sim, hein Não pulou Aí não pulou Aí me trolou O bagulhinho não pulou, chat Aí fica difícil, entendeu? O bagulho deu defeito Boa, obrigado O bagulho deu defeito, mané Aí complica, entendeu? Tô ficando brabinho Ah, ele desliga Pô, esse aqui não deve poder pisar, né? Pô, esse aqui não deve poder pisar, né? Uh Gosto do mamute porque ele é gente como a gente Oh, mané Não fica me ferrando, velho Vai 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 Ai Ok Oxi 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 Ah é ali que eu tenho aqui ó Ó Como eu sou bom Acabou Ah esse do parkour me deu um pouquinho de trabalho Mas deu certo tá Vamos pro próximo Ah eu acho que se eu voltar pro lobby aqui Eu já vou receber alguma recompensa Boa agora Vamos ver Eu acho que o envelopamento eu já vou ganhar lá Ó presta atenção Ó Ó Ó Ó O envelopamento Infra vermelho Topical Tropical Tropical Aí ó Tá Dá pra escalar não? Ótimo Ih 69 E ó lá Fui pra 69 do nada Tá bom Aceito Receba Tô nem aí Receba Completei Elimine objetos adversários Agora o cara tá Agora o cara tá fungando sozinho Agora o cara tá engolindo o fone Que que é isso? Meu Deus Que que esse cara tá fazendo com o fone? Ô Ô Ô meu Deus Meu Deus do céu Eu mereço Eu mereço Não é possível Não é possível Não é possível Bom Vou me fantasiar de uma coisa aqui Bem difícil de ser achado Os caras me descobrirem aqui agora Pô Esquece Ah eu sei que eu não preciso defender Tô só esperando os caras aparecerem Vou ficar bem escondido aqui Ninguém vai me ver O cara não Não é que o cara não me viu mesmo? O cara não me viu Mano O cara não me viu A galera ia ajudar essa roubada, né mano? Tem alguma dica pra achar os caras? Eu não lembro mais. Alguma coisa que denuncia, tá ligado? Eu lembro. Eu acho que tinha, né? Alguma coisa que me motivava. Já morreu todo mundo já, essa forra também. Eu vi, ó. Júlio, um sinalizador. O que é o sinalizador? Onde é que tá o sinalizador? Ah, sinalizador de objetos. Opa! O que é o sinalizador? »Tchau!» «Você é o sinalizador. Deixa eu ver se eu vi por aqui, mano. Falta um cara só. Opa! Pegaram tudo novo. Não consigo fazer ponta nenhum. Droga. De novo. Será que vai? Vou ter que esperar. Eu quero começar sendo caçador, mané. Porque se você começar tentando se esconder, demora. Ô, droga. Nunca que eu te vou me ver. Nunca. Caralho. Me fudi, mané. Me teleportou lá pra longe. Porra. Porra. Aí é brincadeira, hein. Meu Deus. Para, para, para. Tá bom. Agora eu estou invisível. Vem então. Vem então. Vem então. Vem então. Vem. 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 Noiva. 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 Não Patty Mateo Haha Alguém falou em cima do projetor aí Vocês são bravos, mané Acho que era isso, né? Será que tem outro? Pô, tá fazendo barulho ainda, mano Ha, 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 ha Uh, 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 uh Acabou, boa, é isso É isso? Ih, não, é isso, beleza Esse mapa é divertido Igual uma dor de barriga Caraca, mano, pelo amor de Deus Falta pouco, Brasil Falta pouco, falta pouco Falta pouco, pai Coloca a trepa Eu nem sei se eu tenho trepa Vai acabar agora, gente Vai acabar agora É isso, porra Vamos ver se vai dar certo Vamos ver se vai dar certo Olha aí, ó Bonito, cara As asas E a picareta, cara Bonitinho, cara De graça, pô Vale muito a pena Fazer de graça Não é Tão difícil, cara Não é Pô, acho que eu fiz tudo Em menos de uma hora Tá? Aí, ó Bem farofada Tá ligado? Fez dois dias Coisa mais rápido que eu Suave Galera, deixa o like Se inscreve Mostra pra um amigo A gente se vê no próximo vídeo E eu fui, valeu E eu fui, valeu